Quem quer que seja pode te representar. Agora, existe um nicho que eu represento. E aí vocês precisam respeitar esse nicho que eu represento, né? Eles se sentem representados por mim. Eles não se sentem representados, talvez, pelo João, pelo José, por você que tá aí falando um monte de besteira. Fala, seus maldiagramados. Todo ano a história se repete. Chega o dia dos pais e alguma empresa de cosméticos causa polêmica ao escalar um casal gay ou uma pessoa trans em suas propagandas ou campanhas publicitárias nas redes sociais. Isso escancara vários problemas. Vamos começar com o seguinte. A falta de criatividade pra presentear os pais. Sério mesmo que vocês acreditam que nós só queremos ganhar perfumes? Neste ano, o Bezzi pediu um funko do Bruce Dickinson, por exemplo. E eu, um jogo de hóquei no gelo pro Xbox. Vamos variar, gente. E ó, meia cueca e camisa polo também estão fora de cogitação. Mas o segundo é mais sério. E é o que também, nessa época, faz com que os fiscais de c*** saem de suas tocas pra destilar todo o ódio que eles têm com qualquer pessoa que não integre um casal hétero. Dessa vez, sobrou pro Tami Miranda, filho da Gretchen. A história tem todos os elementos de uma típica treta de internet. Informações falsas, histeria, ranger de dentes e gente que fica emocionada demais. Fora aquelas pessoas também que acabaram tendo um ataque cardíaco porque estavam usando, em paralelo, cloroquina profilaticamente. Enfim, a gente sabe. Os ânimos se exaltam. Primeiro, eu preciso esclarecer uma coisinha aqui, antes de continuar. Tami Miranda nem vai aparecer em peça publicitária alguma da Natura. Ele só foi escalado pra fazer um post patrocinado, assim como o Rafael Zulu, que é o parça mais bonito do Neymar, e o Babu Santana. A gente precisa reforçar o seguinte. Tem uma galera que acredita que as pessoas que pensam ou agem diferente deles não têm o direito de ganhar uma grana honestamente. Isso seria mais ou menos como se eu pegasse e criticasse a CNN por ter contratado o Alexandre Garcia apenas para espalhar terraplanismo jornalístico e político dentro do canal. Se bem que isso é realmente ofensivo, né? Desculpa, eu não consegui aqui traçar um paralelo honesto, porque a minha mente só veio gente como o Alexandre Garcia, Caio Coppola, ganhando muita grana, e isso realmente é problemático e complicado. Mas voltando ao Tami, é irônico pra não dizer escroto, como essas pessoas que ficam tão ofendidos com a presença dele na campanha são geralmente pais ausentes, devedores de pensão, gente que paga 200 conto pra ex, porque acham que essa fortuna tá sendo gasta pra manter macho, ou simplesmente aqueles homens que usam os filhos e as esposas como sparring de boxe no cotidiano. E não é exagero não, vocês sabem muito bem que o Brasil é um país violento e é um Brasil de abandono mesmo. Os pais saem pra comprar cigarro e não voltam mais. Esse clichê é real. Tudo bem que em alguns casos é muito melhor nem ter o pai em casa porque ele não somaria em nada mesmo. E muitos não têm mesmo esse pai dentro de casa, né? Então a gente tem que ficar alerta aí que dentro dos vários privilégios que algumas pessoas possam vir a ter, crescer numa família funcional é um deles. Segundo a PNAD, esse arranjo familiar tradicional, pai, mãe, filhos, hoje é de apenas 40% das famílias brasileiras. E as casas brasileiras estão sendo chefiadas cada vez mais por mulheres. Mesmo que o general Mourão, que Deus o tenha, acredite que isso seja ruim para a formação de caráter, mas é o que é, né, general Mourão? Ele fala isso sem perceber que as pessoas que compõem o governo que ele integra, na verdade, maioria deles foi criada em famílias com configurações tradicionais, e são também os maiores mal-caráteres do Brasil. Aí está também mais uma ironia dessa frase do ex-vice-presidente ou atual, porque ninguém sabe por onde ele anda. E cabe ressaltar também que as famílias chefiadas por mulheres não são exclusivamente aquelas nas quais não há presença masculina. Em 34% delas, havia a presença, sim, de um conge, como diria o Sérgio Moro. Ou seja, podem continuar aí com o papo machista o quanto quiser, mas no novo normal do país, essa família tradicional que vocês almejam nem existe. E muitos machos que bancam o alfa por aí, na verdade, estão sendo bancados pelas mulheres deles, enquanto estão no zap zap defendendo o Luciano Hang e o Jair Bolsonaro. Agora, um alerta. Se você não se encaixa nesse perfil, mas tem a sua mulher como chefe de família, entenda que essa crítica não é sobre você. Mas é claro que pra gente, como Silas Malafaia, reforçar esse discurso tem um viés estratégico, né? Eles fingem que o Brasil de comercial de margarina do Luciano Huck, da Angélica, existe. E o gado dele finge que acredita. Mas a questão é que promover o boicote à Natura deu o resultado inverso. Enquanto o velho biruta que deve se perfumar com alfazema pedia pra que os crentes não comprassem mais a marca, ignorando que alguns até vivem da venda dessa marca, a Natura teve ótimo desempenho na bolsa no mesmo dia que a polêmica bombou nas redes. E mais! Em grupos de WhatsApp que estão os infiltrados, é... a gente é jornalista, né? Tem que saber tudo o que está rolando. As montagens sobre o caso bombaram mais que qualquer outro assunto envolvendo o governo. O que prova que a questão de gênero é muito sensível para o brasileiro de direita. É aquela velha história. Broderagem existe. Procura por programas com trans fora do casamento também. Mas na sociedade é preciso fingir que se é o Dominique Toretto. Que, vamos combinar, né? Tinha o maior jeito que fazia uma broderagem no fim daqueles rachas. em Velozes e Furiosos. Não, o rachas não foi de propósito. Nos grupos, os participantes compartilhavam e criavam alucinadamente memes e montagens dizendo que o Tami no Dia dos Pais... Olha isso! Era a mesma coisa que chamaram Nardone para a propaganda do Dia das Crianças. E é claro que envolveram Pablo Vittar, Xuxa e Fátima Bernardes, personagens coringas desse tipo de tema para os direitistas e bolsominos. Não é à toa que as falas da Damares fazem tanto sucesso dentro desses espaços. Agora, pergunta se essa galera estava conversando sobre as 6 milhões de crianças que nem nome do pai tem na certidão. Ou os quase 60 milhões de lares chefiados por mulheres. Ou das quase 250 crianças agredidas diariamente em casa. Isso jamais! Porque ele faz parte do cotidiano da família tradicional. Mas fazer meme desonesto sobre o Tami é ok, né? Essa obsessão também explica porque o Brasil é um dos países que mais consome pornografia trans e mais mata trans no mundo. A hipocrisia misturada com violência é traço da nossa personalidade reacionária de gogó. O Tami Miranda tem lá suas frases e atuações problemáticas como pessoa pública e política afiliada a partidos hediondos. Mas jamais deixaremos de defender alguém desse gabinete do ódio ambulante que o Brasil se transformou. Bom, se você gostou desse vídeo e acompanha Galãs Feios todo dia sabe que pode nos apoiar tem aqui no primeiro comentário um link aliás alguns links do nosso apoia-se nossa conta jurídica nosso Paypal que você pode nos ajudar e fazer a Galãs Feios atravessar toda essa crise que o Brasil vem passando nos últimos anos. E também se inscreve ativa as notificações comenta dá seu like se não puder colaborar tá ótimo isso a gente já agradece demais siga também a gente nas outras redes sociais Instagram Twitter e Facebook e só um recadinho aí pra você que é fiscal de p***o alheio e fica passando esses memes mentirosos pelo Whatsapp não passarão tá ótimo tchau 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 Obrigado.